Estamos de portas abertas. Nos dias 13 e 10 de novembro, o Unisantana é sede do Enem 2019, que conta com mais de 5 milhões de inscritos confirmados em todo o país. O SPTV, da Rede Globo, esteve aqui no nosso campus, fazendo uma matéria que vai ao ar dia 31 de outubro, quinta-feira, e dá dicas de como se sair bem na prova. Aqui no Unisantana, os ingrescentes de 2020 podem garantir grandes benefícios na matrícula com a nota do Enem. Para saber quais são todas as oportunidades, basta entrar em contato com a nossa central de informações 11 2175 8000 ou WhatsApp 11 998 90 1474. Unisantana, une você ao futuro!